Fala galera, eu sou o Ed Lima e você está no canal do Ed. Galera, hoje mais um videozinho rapidinho aqui para vocês, só para mostrar essas imagens lindas aqui. Olha que imagem bacana sobrevoando esse lago, esse lago de um pesqueiro, muito bacana né galera. Olha que show de bola. Vamos seguir um pouquinho mais para frente ali, que eu quero ver o que tem mais para frente ali galera. Vamos atravessar essas árvores aqui, olha a pontinha das árvores vermelhinha, olha o sol pegando ali na água do lago, que imagem é legal né galera. Vamos seguir adiante aqui, vamos ver o que tem mais um pouquinho para frente aqui galera. Olha que bonito em volta desse lago aqui ó, plantaram as árvores ali, o pessoal deve dar uma podada nela ali, deixou todas elas iguais né. Show de bola né galera. Vamos seguir em frente aqui, vamos ver o que tem ali para cima galera. Olha que campão aberto, olha para voar, para explorar né. Lugar bom para explorar é lugar assim ó, campão bem aberto, bem bacana, que não tem nada ali para interferir. E lembrando galera, se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho aí. E também mostra o vídeo para os seus amigos aí, para que todo mundo acompanhe sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal galera. Olha ali na frente galera, o que será que é essa construção, olha, é bem grande. Olha que lugar grande, bacana ali ó, bem legal né. No meu lado esquerdo aqui ó, deixa eu dar uma viradinha ali, para o lado esquerdo. O que será que é isso aqui hein. Bem grande né. Bom, mas eu não vou ficar xeretando aqui não. Vamos seguir para mais adiante ali. Vamos tocar em frente aqui. E olha a boiada ali galera, olha na frente ali ó. Olha a boiada ali ó. E eu vou mostrar para vocês que o drone atrai muita atenção deles, quer ver ó. Ó, vou chegar com o drone ali, o barulho do drone já vai movimentar eles ali, quer ver. Eles vão virar tudo para o meu lado e vão reunir tudo na minha direção ali ó, quer ver ó. Dá uma olhadinha para vocês verem ó. Ó, já viraram tudo para o meu lado. Já estão vindo tudo na minha direção ó. Ou seja, a plateia está toda reunida ali ó. Só soltar o modão sertanejo. Vou virar para o outro lado aqui, para o lado direito aqui. Vamos ver o que tem um pouquinho ali na frente ali galera. Ah, ali deve ser outro local. Ó, mais para frente ali tem mais um pouquinho de boi ali. Deve estar comendo alguma coisa naquele local do povo. Coloca sal ou água, não sei o que tem lá naquele lugar lá. Mas vamos virar o lado direito aqui galera. Galera, esse foi um vídeozinho bem curtinho galera. Só para mostrar um pedacinho para vocês. Os vídeos de terça-feira são bem curtinhos. Abraço galera, até mais. Tchau.